Portanto, um drama familiar com zombis. Ok! Bem-haja a Netflix e bem-haja as suas séries originais e desta vez tipo Santa Clarita's Diet. É mais uma série de apenas 10 episódios, cada um tem meia hora, portanto, you do the math, eu vi isto em 24 horas porque... it's funny. E basicamente no plano central temos a Drew Barrymore e o Timothy Oliphant. Eu acho que estou a dizer o nome dele certo. E eles os dois funcionam como um casal e funcionam boeda bem nesta série. Tipo, como quem já viu no trailer, a personagem da Drew Barrymore torna-se um zombi. E basicamente isto é uma comédia familiar em que eles têm que lidar com o facto da mulher agora ser um zombi. And you know, zombies eat people. Basicamente é isso. E é tão engraçado, gente. Assim, claramente isto não vai ganhar tipo o comedy of the year, porque it's not that good. Mas tendo em conta que são 10 episódios de meia hora e isto vê-se, tipo, tão rápido que é de jeito... É, ok. Ah, mas sim. E isto foi uma das coisas que fez a ser ganhar alguns pontos. Foi exatamente o facto de ser de curta duração. Porque a verdade seja dita é que eles também fizeram uma boa primeira season. E têm campo para explorar para uma segunda season. Mas não havia muito mais que eles pudessem fazer nesta sem tornar a coisa um bocado aborrecida. Porque os episódios têm uma boa dose de comédia e a história desenvolve-se bastante bem. Mas se fosse mais era tipo... era cagada. A dinâmica da família está bem da fixe. Tanto eles como casal, como eles com a filha, como a filha com eles, como com os vizinhos. Porque depois, tipo, funny thing, é que... A gajo é zombi, não é? Tem que comer pessoas, mas os dois vizinhos deles são polícias. E tipo... é toda uma dinâmica bastante bem feita e bastante cómica. Especialmente da maneira como as coisas decorrem. Para mim, a personagem que eu achei mais fixe foi o Timothy. O bacano, deu-lhe boé. Porque lá está, ele continua a ser uma pessoa normal. Que vê a mulher dele tornada num zombi. And... you can't figure it out, tipo... é boé cómico. A história não é nada demais, tipo... é uma história capaz, é cómica. Diverte um gajo, mas não vai ganhar nenhum prémio por escrita. Tampouco isto vai ganhar algum prémio por ser a comédia do ano. Tipo, não. É uma boa comédia, é uma boa primeira season. É fixe ver a Drew Barrymore outra vez, que já não havia assim num papel mais proeminente há alguns tempinhos. E o Timothy... Timothy? Boa. E o Timothy, tipo, o gajo faz um papel mesmo muito bom. E é como eu disse há pouco, deixa em aberto para uma segunda season, com algumas portas de banjos para poderem explorar. No entanto, o final da season é boé da fraco. Eu, quando a season acabou, foi do género. A série? This is already gonna end? Eles podiam ter feito o final um bocadinho mais... Pá! Mas não, foi tipo... Ok. Mãe. Porque eu achei o resto da season bastante cómica. Mas lá está. Se calhar eu é que estava a ficar com alguma espécie de expectativa, porque estava a achar piada a série e o final foi tipo... Mas pronto, sou eu. Mas lá está. 10 episódios, meia hora, é curta, é fixe. Basicamente é isso. Muito obrigado Netflix por mais uma série brutal. Portanto, já sabe gente, se gostarem do vídeo, like. Se não gostarem do vídeo, dislike. Se gostarem do vídeo, like. Se gostarem do vídeo, like. Share. Subscrevam o canal. Não se esqueçam de ver mais vídeos. Eu sou o Frutas. And I'm out.